Os três grandes filmes que nós temos falam da guerra, né? Que é o Comboio da Canhoca, que é a Cidade Vazia e o Herói, né? Que são três películas esplêndidas, muito bem produzidas. E eu até acabei por esquecer em vários momentos de mencionar o assalto em Wanda, que é o nosso primeiro blockbuster, se assim eu posso dizer. É o sucesso angular. É o sucesso angular. Mano, eu posso fazer uma longa-metragem aqui, nessa sala. Fica um budget, sei lá, três milhões de coisas ou menos. Mas como posso fazer um filme que gira o ano inteiro ou vai para um outro país, que pode me dar por aí cerca de duzentos a quinhentos milhões de coisas ou para além. Nós, em Angola, tu não precisas entender de roteiro para escrever um roteiro bom, mas também é mau, né? Então, eu acho que nós somos muito práticos, somos um pouco mais técnicos. E isso nos obriga a ser autodidatas. Nós, para fazer filme, não nos baseamos naquele formato que a escola desenha como filme. Nós, angolanos, desenvolvemos a nossa própria estrutura de fazer filmes, de forma empírica, de forma amadora, mas assertiva. Eu, hoje vamos começar mais um episódio. Então, estamos numa semana em que estamos a fazer muitas gravações. Isso, de certa forma, é bom para vocês, porque automaticamente vocês têm mais episódios nos dias marcados. Então, se tu gostas dos nossos episódios, já sabes o que fazer. Deixa o teu like, subscreve o canal, não só no YouTube, mas ainda também nas plataformas de áudio. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Paulo Idalécio. Ele que vai falar sobre o cinema em Angola, ok? Para ti que queres conhecer como é que funciona este mundo cinematográfico, poderás hoje ganhar mais conhecimentos para que tu possas observar alguma coisa ao longo do tempo. Sabe que esse podcast é patrocinado pelas empresas em questão, como a Cofriplan, a CofriCash, a ElenioPay e abrir assessores. Então, vamos lá para a nossa conversa. Então, como é que tu estás? Estou nice, nice. Ansioso por conversar. Há um tempo que não falo sobre cinema. Me resguardei durante um time. Acho que vai ser uma conversa fixe. Mas, normalmente, as pessoas, quando se resguardam um pouquinho, significa dizer que tem muita informação boa que vem por ali. Não sei. Eu trabalhei durante muito tempo como apresentador, repórter. Depois, durante uma fase, durante uns três, quatro anos, como filmmaker, como realizador. E, nos últimos tempos, estou um pouco mais, estou cada vez mais em posições administrativas e coisas mais executivas. e tenho-me obrigado a dar menos à cara ou, de alguma forma, a ter conversas assim como estamos até agora. Uau. Mas, entrando um pouquinho sobre história em desenvolvimento, como é que tu descreverias a evolução do cinema em Angola ao longo do tempo? O nosso cinema, como é que eu digo, é aquele cinema que está em constante recomeço. Porque os anos dourados do cinema angolano foi na era colonial. Na era colonial, nós produzíamos anualmente, digo nós, porque, na altura, também integrávamos a sociedade, se assim posso dizer. Nós éramos um dos países da África, fundamentalmente... Ali, a movimentação não está a interromper em nada? Não, 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 não. Nós éramos um dos países da África, fundamentalmente da região astral, excepto a Zâmbia e um pouco a África do Sul, que mais produzia filmes. O advento do Lusotropicalismo fazia com que houvesse muito financiamento de obras angolanas. na década dos anos 60 e 50, saíram filmes que fizeram bastante sucesso a nível internacional. Nós tivemos uma dupla... Como é que se chamavam? Esqueço-me, tem uma dupla de cantores angolanos que chegaram a ter a música num teatro da Broadway, num filme da Hollywood. Só para ter noção de como, antes da nossa independência, o nosso cinema era forte. Depois, com a TPA, na altura da televisão popular, começa a ter os primeiros angolanos, angolanos, autóctones, a produzir cinema feito em Angola. Tivemos... Logo depois do período da independência, depois teve uma recaída, depois tivemos, no final dos anos 80, com o Mariano Bartolomeu e o Cota Sérgio Orlando, que surgiram, com uma nova linguagem para o nosso cinema. E até essa época se destaca com o curta-metragem do Cota Mariano Bartolomeu, o curta-metragem Quem Fez Correu Quinto, que eu acho que é o melhor filme feito em Angola, a nível de cinema autoral, é um filme que devia ser estudado, porque traz uma linguagem muito própria, que hoje, nós que fizemos cinemas, nos inspiramos muito naquele curta-metragem para desenvolver essa linguagem, essa nova linguagem de cinema africano que nós estamos a tentar afincar. Sim, teve esse recomeço do final da década dos 80, no final da década... No princípio dos 2000, por aí entre 2002 até mais ou menos 2005, quando surgiram os filmes como A Cidade Vazia, quando surgiu O Herói, quando surgiu, vindo um pouco dos anos 90, O Comboio da Canhoca, foi mais uma época de recomeço, nós tivemos a oportunidade de ter filmes em Cannes, mas na altura o IACAM também surge e o Miguel Arst na altura estava a presidir o IACAM e fez um movimento grande com o Cota Zezé Gamboa, levando o filme O Herói para Canes, tivemos também A Cidade Vazia, que foi acho que para Canes, então eu acho que foi também uma época muito interessante, depois tivemos um novo ressurgir do cinema, que foi já nos finais da década dos 10 de 2000, e sempre teve isso, sempre teve uma emoção qualquer que surge na sociedade, que motiva os cineastas a fazerem filmes, estoura, depois cai, depois surge mais uma questão, cai. O cinema está assim, sempre constante, mas esperava-se que depois da guerra, colonial, não é? E depois da outra guerra a nível nacional, nós tivéssemos uma produção cinematográfica mais abrangente, não haveria mais dificuldades para relação à produção de tais coisas. Sim, eu não vou trazer o tema da guerra, porque a guerra afetou muito em vários aspectos, e até de certa forma poderia servir de uma situação também para efetuar alguma elaboração de um filme. Sim, nós temos um filme que fala um pouco sobre a guerra, que é o Comboio da Canhoca, que é o Herói, esses todos os filmes falam sobre, os filmes que saíram no princípio de 2000, os três grandes filmes que nós temos falam da guerra, que é o Comboio da Canhoca, que é a Cidade Vazia e o Herói, que são três películas esplêndidas, muito bem produzidas, fundamentalmente na Cidade Vazia, que é uma coprodução com portugueses, franceses, dirigido por uma mulher que é a Maria João Ganga. Eu acho que é o longa-metragem mais bem feito em Angola, na Cidade Vazia. E, depois, houve aspectos políticos que influenciaram, houve financiamentos que não seguiram em frente, porque surgiu o IACAM, o IACAM tinha um projeto de financiar diversos filmes angolanos, desde curtas, longas e documentários. Houveram questões que fizeram com que o IACAM, a partir de 2011, parasse de trabalhar. E aí, o IACAM, que é o Instituto Angolano de Cinema e Audiovisual, que seria a nossa ponta entre os cineastas, com o Estado e os financiamentos, as leis e afins, parou de funcionar, acho que desde 2010 ou 2013. De lá para cá, ficamos entre nós, fazendo filme à nossa maneira, sem ter ninguém para regular. Cada um a buscar o seu investimento próprio. Cada um a buscar o seu investimento próprio. E, de lá para cá, tem sido isso. O cinema, alguns aventureiros, alguns sonhadores, alguns altruístas, decidem produzir películas, que fazem bastante sucesso, mas com problemas de distribuição, com problemas de salas de cinema e tudo mais. Porque é complicado. Falar de cinema, às vezes, deixa-se meio frustrado, porque tu és obrigado a produzir, a distribuir. Tu fazes um leque de coisas. Tu fazes um leque de coisas que é parceria simples. Por exemplo, nós estamos habituados em mercados e aprendemos isso em escolas e em vários outros sítios em que passamos, que nós, de alguma forma, ajudamos a criar um novo pensar para a sociedade. Vejamos, chineses, americanos e tudo mais, têm indústria audiovisual fortes, porque eles decidiram abraçar o audiovisual. É um investimento maior. Um investimento maior, mas eles, fora a questão de investimentos, eles induziram ou, de alguma forma, influenciaram a sociedade a abraçar o cinema para, assim, contribuir para o fortalecimento do patriotismo. Ok. O cinema norte-americano, depois da Segunda Guerra Mundial, aqueles todos cineastas que foram filmar a Segunda Guerra Mundial, quando voltaram, o Estado norte-americano decidiu desenvolver parcerias de apoio a estúdios para que, de alguma forma, esses produzissem conteúdo que projetasse a imagem dos Estados Unidos da América de uma outra forma. Nós temos a Revolução Vermelha na Rússia, que os russos decidiram apostar no cinema como a sua maior máquina de propaganda. na Alemanha, o Hitler decidiu usar o cinema como a maior arma de propaganda para o exército nazista. O cinema sempre foi usado como uma arma não só de guerra, mas como um instrumento comercial muito forte. Ok. Só nós aqui é que não prestamos atenção no poder que isso tem. significaria a dizer que ao longo do tempo poderíamos também passar um pouquinho da nossa história para as outras pessoas para que possam compreender da melhor forma. Sim, e nós pararíamos de ir tentar tipo, like, como é que nós reclamamos sempre que a nossa história está a ser mal contada, porque os outros é quem contam. Claro. Sim, nós não estamos a contar. Tipo, nós não temos moral cada um vai especular da sua forma. Nós não temos moral tipo, de falar que a nossa história está a ser mal contada, porque há pessoas sedentas de conhecer o que nós fazemos, o que nós fizemos e o que nós pretendemos para o futuro. Nós não estamos a registrar isso e as pessoas, é pá, se só há faculdades ao longo do mundo que estudam o nosso cinema e que é muito pouco estudado aqui em Angola. E é bem complicado uma universidade de fora estudar a história ou a história cinematográfica da Angola tendo em conta que existem poucas pessoas que estão a estudar cá e se estiverem a estudar não se tem um determinado apoio para que eles possam continuar a dar mais ênfase a isto. Sim, sim. Felizmente, digo felizmente porque seria infeliz se não tivéssemos nenhuma. Temos agora uma universidade que leciona cinema e nós já vemos também alguns estudantes com um espírito diferente, com uma mentalidade mais positiva em relação a mim relativamente ao futuro do nosso cinema. E aos poucos vemos o pessoal interessado em estudar o que se fez e formas de fazer diferente. Pelo menos tem pontos positivos. Mas consideras quais são para ti alguns marcos importantes na história do cinema angolano? Olha, Marcos, eu não, por exemplo, na literatura, na literatura, na música, na história e nas ciências sociais os factos são marcados por períodos, não é? Claro. Nós aqui é algo um pouco mais informal, mas eu acho que a década dos 80 com pessoas como Zezé Gamboa, como Mariano Bartolomeu, como Cota Sérgio Orlando, foi uma época dourada para o nosso cinema, porque na altura era a TPA quem apoiava os cineastas com equipamento, porque os cineastas na altura eram os operadores de câmera da TPA, realizadores e operadores de câmera, que nos tempos livres pegavam uma câmera da TPA e saíam à rua a filmar. Na mesma época houve uma relação com o governo cubano que alguns estudantes foram para Cuba, estudaram em Santo António de los Baños, que é uma das universidades tradicionais mais importantes do cinema do mundo e quando esses vieram para Angola reescreveram e não foram só cineastas, foram artistas plásticos, foram músicos. Se tu perceberes o maior boom, um dos maiores, um dos booms mais interessantes da cultura em Angola em seu geral foi na década dos 80's, dos anos 80, que é na altura em que muitos formandos vindos de várias partes do mundo, fundamentalmente de Cuba, vieram e contribuíram bastante para o desenvolver, para um assimilar diferente em relação à nossa cultura. Então, acho que a década dos 80's foi importantíssima, foi um pilar interessante para o cinema angolano. Temos a época de 2000, com os filmes que há pouco referenciei, com Maria João Ganga, com novamente Zezé Gamboa e outros e temos um ressurgir do cinema que é muito, mas muito mais recente que é agora com, temos a geração 80, que deu-nos a oportunidade de ter os filmes angolanos em Roterdão, em São Francisco, Film Festival nos Estados Unidos, de termos o nosso filme nos festivais de cinema mais importantes do mundo e termos ganho alguns prêmios. Eu acho que são esses três marcos, a década dos 80's, o princípio de 2000's e aqui mais próximo, que é entre 2020 e 2024. Mas, a produção cinematográfica em Angola reflete a nossa realidade política, cultural e aspectos de mudanças sociais? É um pouco complicado refletir, não é? Nós tentamos, não é? Reflete, mas com umas certas limitações, não é? O vulgo não fala política, sempre funciona e funcionará. Num mercado um pouco sufocado por falta de financiamentos, muito dependente da boa vontade do Estado, tu já recebes migalhas, tu queres mais criticar quem te dá migalhas, então, às vezes vai ser difícil tu evoluíres. Eu já vi aqui filmes, aqueles filmes, já viste aqueles filmes chineses em que fica a ter muita luta e tudo mais, já há filmes angolanos também com essa característica, que se eu nunca vi filme angolano de terror, não, já a única filha. E a única filha, um drama, um suspense, um drama bem pesado. Mas a única filha, aquilo é um terror ou um suspense? Aquilo é um suspense, aquilo não é, eu acho que só aquilo envolve o terror, normalmente, é caracterizado por um exagero na questão dos suspensos, passo aqui a redundância, que por vezes leva-nos a momentos de tristeza, de frustração e tudo mais. o drama Única Filha, eu acho que reflete muito sobre a precariedade social de algumas regiões, que o que era para ser uma coisa triste, por tão pesado que é, leva-nos a, a nossa, nós acabamos a acreditar que é terror, mas aquilo é tão real, aquilo é, eu acho que... É uma história africana real, nem aquilo que acontece nas zonas rurais e tudo mais. Sim, acaba por ser um hiper realista, acaba por ser hiper realista, porque nós, quando confrontados, nós, quando confrontados por uma verdade que nós tentamos esconder, nós respondemos com frustração e com vários outros tipos de comunicação sensorial, então eu acho que A Única Filha é uma película interessante, que marca também um facto importante para o nosso cinema, mas é para o que caracteriza A Única Filha, há momentos de exagero a nível de tristeza, dramas, e o hiper realismo. Quando se fala de um filme como Assaltos em Luanda, aí já há um nível de emoção e uma realidade que é colocada que dá uma certa alegria para quem vê. Sim, sim, olha, eu até acabei por esquecer em vários momentos de mencionar o Assalto em Luanda, que é o nosso primeiro blockbuster, se assim posso dizer. É o sucesso angular. É o sucesso angular. Aquilo, eu recentemente voltei a ver e vi com um olhar diferente em relação que eu tinha visto 15 anos. Foi há 15 anos, não é? Por aí. 14, 15 anos. Acho que foi em 2009. Eu vi com um olhar completamente diferente. A história é muito bem construída. O mise-en-scene que é a relação dos atores, dos movimentos de câmera e tudo mais, os diálogos são bem nossos. Só tivemos problemas técnicos, que a nível de som e sabemos que se houvesse investimento, se houvesse alguns técnicos que de alguma forma tivessem mais conhecimento a nível do trabalho que era feito, eu acho que nós teríamos um filme melhor, mas é um filme espetacular. O filme, eu dificilmente vejo pessoas a criticarem o filme. Criticam a parte técnica, que é o menos importante, mas o importante é o conteúdo do filme, que é o roteiro, que é o que nos faz viajar. O filme é muito bem construído para o formato commercial blackbuster, mas é um filme muito bom. Mas quais são os principais desafios enfrentados pelos cineastas em Angola, tanto em termos de produção quanto a distribuição de filmes? Olha, o que é que acontece? Nós não temos distribuidoras de filmes em Angola. Temos algumas empresas que produtoras que por algum motivo são obrigadas a distribuir também, mas nós não temos empresas vocacionadas em distribuição de filmes. E depois, e o que de alguma forma garante a próxima produção é a distribuição do filme. O que acontece em Angola é o realizador produz, edita, finaliza, consegue os seus financiamentos e tudo mais, depois ele próprio é que tem de ir negociar para distribuir o filme. Para o mercado que está a começar faz parte, mas eu acho que já devíamos ter ultrapassado isso há um tempo e eu faço crítica mas é apontando o dedo para mim também porque se ninguém quer ser distribuidor alguém tem que se pronunciar. Se eu estou a criticar se calhar seria eu ocupar essa posição de o distribuidor. Então é um pouco complexo falar sobre distribuição. porque alguém tem que ter interesse em fazer e se não tem ninguém com interesse em fazer distribuição nós vamos continuar assim. Mas em termos de infraestrutura financiamento e apoio temos uma grande dificuldade ao longo do tempo de encontrar pessoas que possam ajudar nesse processo de divulgação tendo em conta que existem poucas entidades quer que seja privada como Estado para financiamento de filmes. sim o que é que acontece? Não achas que também as pessoas para além de não terem aquela determinada vontade é o facto de tu não mostrares um conteúdo que de certa forma chama a atenção? O que é que acontece? Os nossos os nossos maiores realizadores de publicidades de filmes institucionais de documentários daqui a Angola são pessoas que começaram com o objetivo de fazer cinema mas a frustração levou-os aí para para outros caminhos precisam de levar o pão para casa e tudo mais nós aqui temos bons realizadores grande parte das publicidades que nós vemos são feitas por angolanos uma outra é que vêm realizadores que têm um portfólio diferente mas nós temos um grande potencial criativo o que é que acontece? Existe nos outros países onde o cinema está muito bem regulado existe a cota de cinema que obriga por exemplo as salas de cinema passarem entre 30 a 50% do conteúdo nacional a um preço reajustado a um preço negociado com o Estado e whatever é muito difícil eu colocar o meu filme longa metragem numa sala de cinema que vai concorrer com o filme John Wick que tem um budget de promoção de acima de 200 milhões de dólares o mesmo valor que cobram do aluguer do filme do aluguer de sala do filme de John Wick que tem um valor de distribuição de cerca de 200 milhões de dólares é o mesmo que cobram a mim que eu tenho um orçamento de cerca de 10 milhões de quanzas com que motivação eu um produtor low budget vou meter o meu filme a concorrer com John Wick numa sala de cinema a única coisa que vai me interessar é fazer o lançamento naquela sala e o resto e o resto é o fazer da minha forma existe uma lei que se chama lei do mecenato que existe há muito tempo só que não é regulada a lei do mecenato é a lei que nos dá garantias de dedução fiscal a qualquer pessoa que tiver interesse em financiar o meu filme o que acontece é que para a lei do mecenato funcionar tem de existir mecenas nós não conhecemos quem são os mecenas não conhecemos eu não sei quem é um mecena que eu de alguma forma vou para lá e apresento o meu conteúdo para de alguma forma ele ter os seus benefícios e eu ter também os meus próprios benefícios existe uma lei do mecenato que é a que permitiria que nós pudéssemos negociar de forma equitativa e equilibrada com qualquer pessoa que deseja contribuir pela evolução do cinema essa lei não existe essa lei tem mas não funciona falei há pouco da cota do cinema existe um conjunto de barreiras um conjunto de entraves que países aqui no arredor África do Sul Zâmbia e Namíbia e Moçambique já conseguem lidar melhor do que do que nós é muito complexo é muito complexo os outros conseguem fazer filmes nos outros países conseguem fazer filmes porque essa questão das políticas públicas para apoio para incentivo cultural estão muito bem reguladas aqui nos infelizmente não tem então que de alguma forma que empresa idónea vai lhe interessar por exemplo investir num filme de um realizador de um país que não tem leis devidamente reguladas a nível do cinema audiovisual mas agora quais achas que seria um valor médio assim que te permitisse tu elaborares assim um filme produção completa quer seja edição filmagem pagamento de participantes e etc olha o que que acontece todo o filme independentemente do tipo é feito por orçamento mediante um roteiro mediante o estudo de uma equipa de produção e direção de arte eu posso fazer um longa metragem aqui nessa sala que fica um budget sei lá 3 milhões de quanzas ou menos mas como posso fazer um filme que gira a luanda inteira ou vai para um outro país que pode me dar por aí cerca de 200 a 500 milhões de quanzas ou para além então é muito relativo não se consegue não se relativiza os orçamentos é uma questão tipo de roteiros de desenvolvimento de estética do propósito a se atingir um gênero isso tudo define o tipo de orçamento mas por exemplo em em questão particular os meus dos últimos curtas metragens eu tive um que produzimos na Mochima que é os segredos da aldeia nós tivemos um orçamento de na altura eram 2.500 dólares pagaram 2.500 dólares e que deu para fazer um curta metragem meio apertado um filme de 19 minutos fora do centro de Luanda e deu para se fazer terminei agora um filme não terminei está agora em fase de pós-produção e a produção até agora ficou nos aí perto de 1.800.000 quanzas mas ainda falta acrescentar toda a pós-produção fazer som fazer o foley fazer a cor tudo isso que pode provavelmente chegar ao mesmo valor ao anterior então em média para o modelo de produção que eu adotei cada dia que passa tenho estado junto dos meus colegas a desenvolver fica mais ou menos aí porque coisas emprestadas coisas dadas então para o modelo de produção em que eu em que eu e cabeça é mais ou menos em volta disso nos curtas-metragens mas quais são os gêneros cinematográficos mais populares cá? aqui nós nos últimos tempos nós temos adotado muito o drama mas também há uma linha que nós temos que separar existem nós atualmente temos o cinema do autor que é algo um pouco que é o cinema autoral onde o realizador tem o objetivo de alguma forma emitir uma opinião ou partilhar uma visão estética social do seu próprio do seu ponto de vista em relação à sociedade e temos os filmes um pouco mais comerciais recentemente acho que é o Fofartes tirou a doutrina que é um filme de ação recentemente temos saiu recentemente por Jade que é um filme dramático aquilo é um drama mas em média nós temos trazido mas é o drama social por exemplo há dois filmes que fazem um marco muito importante nessa nova era do nosso cinema que são os filmes Ar Condicionado e o filme Nossa Senhora da Loja dos Chinês que são filmes produzidos pela geração 80 o Ar Condicionado é um filme produzido pelo Mário Bastos pelo Fradique que é o filme angolano mais premiado a nível internacional o filme teve em Fezpapo teve em Rotterdam teve em São Francisco o filme festival teve teve aqui na África do Sul como é o nome daquele festival teve o filme acho que há cerca de 50 festivais internacionais então a fala dos festivais mais importantes é um filme que traz uma estética visual um pouco diferente é um filme muito satírico é um filme onírico é um filme que faz uma crítica social muito interventiva tem um filme Nossa Senhora dos Chinês que é uma película que traz uma linguagem cinematográfica completamente diferente do que nós estamos habituados a ver estamos a falar de uma longa-metragem de cerca de duas horas que é narrado em mandarim o filme é narrado em mandarim e fala sobre sobre a venda da estátua da ave maria por um chinês dentro da sociedade angolana é um filme que faz uma viagem em torno desse neocolonialismo da nossa relação com a presença chinesa em Angola que faz uma viagem em torno de de alguma forma da cegueira em relação ao amor ao poder político então temos filmes que trazem um drama social mas com um teor que faz uma satirização que nos propõe uma estética visual completamente diferente da qual nós estamos habituados e a nível internacional nós temos estado a receber muitíssimos elogios realizadores e juros de festivais mais importantes eles reconhecem que o cinema angolano está a trazer uma estética visual muito diferente daquilo que se está habituado a se trazer tem uma voz única uma voz muito própria que de alguma forma que tem sido muito difícil visto que a Europa está saturada da arte estuda essa arte até o extremo e para eles é muito importante quando um país como o nosso que a nível da arte não temos aquele acervo conforme a Europa e a América tem estarmos a propor correndo estamos a propor uma forma de olhar o cinema completamente diferente mas quais são as características distintas do cinema angolano que diferenciam de outras indústrias cinematográficas africanas o que que acontece nós eu acho que vou só dar um exemplo eu estudei eu estudei no Brasil fiz cinema no Brasil fui para a Zambia e tive um training na África do Sul em muitos nos países em que eu passei eu por exemplo a nível de de prática eu começava a praticar logo nas primeiras aulas e havia a questão dos meus colegas que isso é muito comum que só praticavam depois da instituição dizer que é a altura que dentro do currículo faz parte as cadeiras de prática o que é que eu quero dizer eu acho que pelo facto de nós não termos não termos tido escolas da arte formos sempre obrigados a com conhecimento produzir coisas nos obriga a ter uma visão diferente em relação ao mercado em relação à produção nós diferente dos outros países nós não precisamos de passar numa escola para fazer vídeo nos outros países é formou-se engenharia faz engenharia fez sei lá fez química é químico nós em Angola tu não precisas entender de roteiro para escrever um roteiro bom mas também é mau então eu acho que nós somos muito práticos somos um pouco mais técnicos e isso nos obriga a ser autodidatas nós para fazer filme não nos baseamos naquele formato que a escola desenha como filme nós angolanos desenvolvemos a nossa própria estrutura de fazer filmes de forma empírica de forma amadora mas assertiva então eu acho que isso é o que nos diferencia dos vários outros há países que têm um grande nível de formação académica artística para a produção de audiovisual nós não temos isso nós vamos na internet lemos livros investigamos coisas e tudo mais criamos o nosso próprio senso intelectual e desenvolvemos o nosso conteúdo e isso nos traz originalidade e autenticidade porque nós não estamos a seguir o mesmo guião que todo mundo segue para fazer filmes e hoje em dia o que se quer a nível da arte é autenticidade nós já não queremos meros papagaios mas em termos de perspectivas futuras daquilo que nós podemos esperar quais são as perspectivas para o crescimento e desenvolvimento futuro da indústria cinematográfica em Angola olha eu acredito que a nossa indústria vai crescer bastante mas será mais a parte do cinema independente de pessoas com meios próprios que procuram realizar os seus sonhos nós temos agora um novo diretor no IACAM que é o Sr. Osdrubal Rebelo que é alguém que durante muitos anos fez parte participou das grandes manifestações relacionadas ao cinema é alguém que conhece muito bem o mercado é alguém que mostra uma luz no fundo do túnel já há conversas mais abrangentes a nível de financiamentos a nível da aposta na formação e nós temos uma sociedade sedenta em ver cinema angolano e temos jovens criativos com muita vontade de produzir filmes e colocar no mercado então eu acho que isso vai ser uma simbiose interessante antes era muito difícil num ano nós termos uma longa-metragem acho que levava três anos para termos uma longa-metragem acho que no ano passado tivemos quatro longa-metragens esse ano o ano mal começou já temos três longa-metragens a serem produzidos temos o Hugo Salva a Terra até terminar uma longa-metragem temos o filme por Jade 2 que vai sair Satanha está a produzir também uma longa-metragem então eu acho que diferente das outras fases em que havia um período de histórico do cinema o cinema decaía depois esperava-se mais anos para o cinema voltar a ressurgir estamos numa fase diferente onde conseguimos ver mais consistência na vontade dos jovens de fazer cinema de forma independente que é de alguma forma a forma mais consistente para se estabelecer um veio cultural e fundamentalmente o cinema mas como é que a juventude angolana está se envolvendo na produção e consumo de filmes e quais são as oportunidades disponíveis para eles? o cinema angolano ainda não é tipo ainda não é rentável ainda não posso dizer que é que é aquele mercado que reserva postos de trabalho para os jovens porque quem trabalha com cinema a maior parte trabalha com publicidades com vídeos institucionais com vídeos de casamento e tudo mais e durante algumas fases os vários profissionais reúnem-se com meios próprios e produzem filmes por enquanto não por iniciativa comercial mas com o objetivo de plantar a semente para que no futuro nós tenhamos esse boom que se espera do nosso cinema é um envolvimento gigantesco só para ter noção existe o Cinezunga não sei se já ouviram falar Cinezunga é um projeto da da geração 80 também de levar cinema às comunidades em zonas que têm dificuldade de acesso ao cinema e cinema angolano o Cinezunga já esteve nos nos principais nos principais bairros né de Luanda exibindo filmes angolanos eu acho que é uma iniciativa interessante né cada edição do Cinezunga tem entre entre 300 a mil pessoas a verem filmes angolanos todas as quintas-feiras no quintal do Cine Geração tem isso existe a caminho de quatro anos filmes angolanos e africanos no geral e todas as edições do Cine Geração está cheio tem uma adesão massiva o mesmo acontece com o Cinezunga é um circuito de certa forma um pouco é um circuito que está que está a fazer o seu périplo por meios próprios e eu acho que por esse motivo não tem aquele highlight conforme aquele aquele chamariz não tem sido divulgado conforme os grandes outros eventos acontecem mas é um é um projeto do impacto social para o cinema e para a sociedade incrível há pessoas que a maior parte das pessoas que vão para essas salas que vão para esses momentos de cinema é a primeira vez que assistem um filme angolano às vezes estamos a falar de famílias uma família inteira de angolanos que é a primeira vez que veem um filme e tipo eu acho que fora qualquer coisa a parte social desse projeto é mais interessante levar cinema nos fundos do bairro Bita tem que levar no bairro da Lixeira no fundo do Cazenga e tudo mais levar cinema e e eu acho que mas para essa questão de levar cinema em várias zonas requer uma questão de logística sim e uma determinada ajuda monetária é sempre bem vinda porque eu acredito que as pessoas que vão lá têm que estar bem bonitas e tudo mais mas é pá vontade tem isso mas agora equipamentos para projetar os filmes também hoje em dia para produzir um filme de alta qualidade para ter uma câmera tens de desembolsar um valor e tal só para ter noção os filmes são exibidos a projetora que se exibe é a Air Scream a Air Scream é o maior produtor de telas gigantes de projeção de filmes do mundo e tipo a Air Scream é que faz o screening dos maiores festivais de cinema e há uma empresa angolana que adquiriu dois Air Scream para Angola estamos a falar de uma estrutura de quatro metros por seis que tipo colocam no meio de um campo de futebol lotado de mil a dois mil pessoas e aí o Pipo senta aí para ver filme angolano só que tipo o Pipo não fala disso mas porquê? aí tem vários porquês estás a ver? o cinema é uma o cinema é daquelas armas que nos liberta que nos dá a autorização de falar o que nos apetece isso não é bem visto por todos isto é verdade mas em termos de duas questões finais que são bastante importantes que é a questão da colaboração internacional como é que o cinema angolano colabora com os outros países africanos e internacionais na produção e distribuição de filmes ok nós no ano passado tivemos a coprodução da vou repetir de novo é difícil não falar da geração entenda porque é uma produtora que faz muitos trabalhos mas o ano passado a série Los Farades que é a série da Amazon Primes que é o maior investimento eu vi este filme este filme é uma série que foi feita aqui e conta uma parte da história da guerra eu vi uau de uma família italiana que fazia parte do tráfico de armas mas aquilo realmente parece uma história totalmente verídica influencia muito porque as guerras que acontecem tem sempre mafiosos que fazem esse tipo de coisas sim nas entrelinhas percebe-se que tem um pouco muito de verdade nessa história claro eu acho que não seria aleatório virem para Angola e terem detalhes muito precisos daquilo que foi a nossa guerra um ator de referência que participou na casa de papel sim sim vários atores de referência nós tivemos essa coprodução de 2021 a 2022 nós tivemos uma coprodução digo de cerca de 10 documentários com a Bloomberg a Bloomberg é a maior agência de comunicação do mundo havia um projeto com a PX que eu por acaso fui um dos realizadores dos 10 documentários que a Bloomberg produziu aqui em Angola uma coprodução entre a geração 80 e a própria Bloomberg nós tivemos a Pocas que é uma realizadora angolana residente entre Portugal e França que produziu no ano passado um longa-metragem aqui em Angola nós temos tivemos tem um livro do como é o nome daquele Cota os papéis o livro é os papéis do inglês mas não é o Boavento como é esqueci o nome do Cota tem um Cota né do período entre ela colonial e pós-colonial que produziu escreveu um livro os papéis do inglês não 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 foi Pepetela ele só basta ver alguém famoso um escritor famoso ele chuta o nome está a ver quer dizer está a falar de uma outra pessoa mas ele chuta o nome não não o Cota escreveu o livro os papéis do inglês um filme uma história que passa entre Lubango e Namib a produção é portuguesa e houve uma coprodução com angolanos uma série de filmes nós tivemos a Argentina teve há uns 10 anos que houve uma coprodução interessante com a Argentina nós tivemos uma coprodução com Cuba que é o último país da Gretel da Gretel com a geração 80 mas só que agora me passa mas nós temos tido muita coprodução tem muita coisa a se fazer aqui em Angola só que acaba por serem atos muito silenciosos de alguma forma mereciam ter uma atenção diferente mas quais são os benefícios e desafios das parcerias internacionais da indústria cinematográfica as parcerias que vão existindo tem muitos benefícios e essa série que vocês produziram tiveram participação imagina a produção é uma produção da Amazon envolveu muito valor e também tem muitos benefícios em relação a Angola em termos de turismo a imagem da Angola a nível exterior nós tivemos o Santana o Dias Santana o filme que é uma coprodução entre Angola e África do Sul que teve na Netflix e durante um mês esteve em primeiro lugar a nível de visualização em todo o mundo e chamou atenção a todo mundo tipo Angola produz assim o filme é uma coprodução entre Angola e África do Sul com dois realizadores um angolano e um americano um americano que tem também cidadania sul-africana os atores eram 80% angolanos foi produzido entre Angola e África do Sul e depois do Santana nós vimos várias pessoas interessadas em conhecer Angola em saber sobre o conteúdo angolano acho que isso é uma coisa muito interessante de se prestar atenção e levar mais a sério os atores também levaram um bom valor ao bolso também levar e tipo em dólar e tipo é assim e outra coisa por exemplo outra lei que precisa ser regulada a lei dos streams do streaming nós que em Angola não temos entidades assim que permitem o streaming que facilitam mais mas já que não temos essa parte as os cinemas poderiam ser uma via para facilitar essas situações eu não consigo dar resposta a nível disso eu fico impressionado como é que preferem estrear um vídeo no Youtube o que é bom e não passa nos cinemas agora já temos visto alguns artistas como Arthur Pop Imperador tem passado seus filmes nas células de cinema isso também se calhar media-se o tipo de parceria que eles têm para poder conseguir passar aquela determinada informação naquele lugar mas assim em termos de dicas finais o que é que tu gostarias de deixar para as pessoas que estão ligadas a este ramo e para as pessoas que são fanáticas de filme que já desistiram da produção faz tempo por causa da falta de um novo lançamento de Alçados em Luanda 3 ou 4 e outros realizadores que também têm se calhar desistiram eu acho que o cinema angolano está numa boa fase e de alguma forma a melhor forma não é a forma eficaz mas uma boa forma de fazer cinema é com poucos recursos porque tu és obrigado a recorrer à criatividade nós sabemos que ao longo da história as peças mais importantes do cinema fez-se com muito poucos recursos hoje em dia tu vês os orçamentos da Marvel são orçamentos astronômicos nós temos filmes de ação Johnny Wicks em companhia que têm orçamentos astronômicos mas que perdem muito a nível de qualidade conceitual estética com filmes que tiveram orçamentos de cerca de 20 mil dólares ou menos eu acho que se calhar quanto mais for o capital se calhar também o filme tem mais expansão não? Sim eu não estou a dizer que um filme com um orçamento alto tem probabilidades de perder qualidade não longe de mim nós estamos a ver aí o Oppenheimer e vários outros que tiveram orçamentos pesados e são películas muito interessantes o que eu estou a tentar dizer é que em alguns casos nós quando estamos no extremo da dificuldade outras forças surgem que nos permitem olhar para o nosso trabalho de uma outra forma e optar por meios simples menos ambiciosos que dão de alguma forma uma camada diferente ao nosso filme isso já aconteceu no passado então eu acho que pelo facto de estarmos a viver a dificuldade que nós estamos a viver a nível de cinema as pessoas não devem desistir as pessoas devem continuar a acreditar e essa é a fase da dificuldade todo mundo está a desistir amanhã quando os louros estiverem a rolar as pessoas vão querer voltar mas é tudo mais rápido tu já lá estás já estou lá e tipo mas eu acho que a sociedade precisa abraçar abraçar é é simples é tipo eu quando precisar por exemplo de fazer um filme e não tiver um microfone venho falar contigo mano não estou a fazer um filme preciso de um microfone a média do alugueiro é 50 não faça 25 analisa um valor intermédio um valor intermédio é pá vou lançar o meu filme vai ser no sítio X apareça eu nos últimos tempos eu converso com as pessoas as pessoas que mais criticam os filmes são as pessoas que nunca foram na sala de cinema para ver o filme claro tem muita gente que fala filme angular não presta spoilers tá bom qual é o filme angular que já viste também não estou a dizer que o nosso filme é o melhor do mundo mas o nosso filme só vai ter mais qualidade se o 50 quansa do teu bolso vir contribuir para que o amanhã consiga ter orçamento para pagar um ator melhor para pagar uma câmera melhor para pagar um uma outra coisa porque se nós formos daqueles telespetadores que cruzam os braços espera que o cinema por si só ganhe qualidade nós só estamos a criticar e não estamos a contribuir para que isso cresça mas uma coisa boa que nós poderíamos fazer é nós marcarmos um reet vamos fazer aqui um reet dos filmes angolanos vamos selecionar alguns filmes angolanos vamos realizar o nosso episódio nós a comentar sobre a produção sobre o coração e tudo mais vai ser uma coisa que nós aqui a observar e as pessoas aí a verem os detalhes todos poderá ser uma coisa bem útil sim 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 eu acho que eu acho que sim e também existe uma grande audiência que são cinéfilos e entendem muito bem ou tem ou acompanham de perto aquilo que se faz dentro do cinema angular e que tem opiniões interessantes eu tipo nas vestes de realizador eu vou sempre falar bem vou sempre falar que o nosso cinema é o melhor e tudo mais mas eu acho que uma opinião sincera de quem não 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 tem conflitos de interesse seria seria mais interessante uau então é é um episódio super interessante que foi realizado aqui se tu gostas desse conteúdo já sabes o que tu deves fazer subscreva o canal não sou cá no youtube mas sim também nas plataformas de áudio sigam as informações que o nosso convidado vai passar nas redes sociais já sabem que temos um desafio para a semana aqui vamos fazer um re-add em que vocês vão poder analisar certos aspectos vamos convidar também o Justin Justin é um crítico de cinema ele também entende um pouquinho dessa natureza vamos convidá-lo para que ele também venha dar os seus aspectos aqui interessante então subscreva deixe o teu like e o próximo episódio até já I grew up in a place but I told you but I told you